Pare, siga em frente, os melhores carros estão aqui com a gente Do lado, do lado de cá, do lado, do lado de lá, o seu carro está na Avenida Caxangá Siga, siga em frente, carros e mais carros só aqui com a gente Do lado, do lado de cá, do lado, do lado de lá, o melhor negócio é na Avenida Caxangá Avenida Caxangá, a menor distância pra você trocar de carro Caxangá